A Vila de Montalegre recebeu dia 4 de março uma prova desportiva. Urban Fit realizou-se pela primeira vez na capital Barrosã. Uma corrida pela vila com vários obstáculos a pôr à prova a resistência dos mais de 400 atletas que participaram. Para os autarcas David Teixeira e António Moraes, presidente da freguesia, o desenvolvimento da região passa obrigatoriamente por apoiar este tipo de iniciativas, uma vez que traz gente à terra e mexe com o comércio. Para o vice-presidente, e citamos, esta é uma das provas que tem que se consagrar em Montalegre. Estamos perante uma prova de obstáculos, pela primeira vez realizada com esta dimensão em Montalegre. Mais de 400 participantes, cerca de 30 são do nosso concelho, o que nos enche de grande orgulho e de grande vaidade. E nos dá a certeza de que esta é, de facto, uma das provas que tem que se consagrar em Montalegre. É turismo de natureza com equilíbrio, com respeito, com desfruto daqueles valores naturais que sempre defendemos. E parabéns a esta organização, parabéns aos voluntários que se associaram a esta prova e, sobretudo, a todos aqueles que vieram passar este fim de semana à Montalegre, que tiveram a benção da neve. Esperemos que voltem muitas vezes sem turismo, mas, sobretudo, que esta seja a primeira de muitas provas que se realizem no nosso concelho. Esta prova é muito interessante, que traz cá centenas de pessoas, é uma mais-valia para a terra e é um desporto de montanha, e é que aqui temos um bom potencial para esse efeito, para essas provas, para esse tipo de provas. Aqui temos muito declive e eles estão a gostar disto. Trazem muita gente, há muito comércio, trazem comércio, dormidas e restaurantes. É bom para a terra. E bem conhecer, e muitas pessoas que ainda vieram, ficam a conhecer e voltam mais vezes. Para os atletas que subiram ao pódio, das duas categorias, Elite e Guerreiros, e dos dois escalões masculino e feminino, foram unânimes no que diz respeito à maneira como ocorreu a prova e avaliação à organização. Em relação à dificuldade dos obstáculos que foram aparecendo durante a prova, aí a opinião foi distinta, de atleta para atleta. A prova correu bem, começou um bocado rápida, mas também é bom assim que a gente comece a criar logo ali a distância para o resto dos atletas e depois foi uma questão de gerir e passar os obstáculos com rapidez. E eu estava à espera de fazer um bom resultado, que é o ano passado ganhei a prova em Amares. Por isso este ano era tentar novamente a vitória e acabou por conseguir. Eu adorei. A prova super bem organizada, muita gente pelo percurso. Os obstáculos estão cada vez mais difíceis, o que é bom. É sempre um desafio. A gente não gosta de coisas muito fáceis. É preciso ter aquele desafio, aquele obstáculo difícil de passar. E nesta prova teve bastantes. Na minha opinião, teve impecável. Havia algumas zonas que tive alguma dificuldade em ver para onde é que era o percurso, mas foi mais uma questão de atenção minha do que mais nada. De resto, espetacular a organização, sempre impecável. Abastecimentos muito bons, tínhamos a meio do caminho também um abastecimento, fitas por todo lado, muita gente a ajudar, impecável. Muito satisfeita. Em termos de organização, estava muito bem marcada a prova. Por acaso, correu muito bem. Gostei muito. Primeira vez, foi bom. Mas, habitualmente, faço estas provas? Sim, habitualmente faço provas de treino, senão treino de obstáculos. E gosto muito. Qual foi a maior dificuldade? Aqui a rampa. Assustou-a quando viu? Não, não. Não assusta, não tem que assustar. É claro que a gente ficou um bocadinho, será que consigo, não consigo, mas dureza. Acima de tudo. Isto para uma mulher ainda é mais... É mais gratificante. É muito fixe. Por acaso, quem gosta de dureza, isto é bom. Correram bem. A prova está muito bem organizada. É muito dura. Tem uma fase no monte muito íngreme, muito dura. E tem alguns obstáculos, também, muito duros. Que é preciso muito treino, mas correu bem. Correu bem para a nossa equipa, para todos os atletas. Foi uma boa prova. Montalegre ainda não conhecia, pareceu-me uma cidade muito bonita. Gostávamos, agora ainda vamos conhecer melhor um bocadinho, mas estou contente com o que vi até agora. Nós temos a missão de ficar bem classificados. Tínhamos a intenção de meter dois ou três atletas nos dez primeiros. Conseguimos. Conseguimos juntar o primeiro e o segundo a isso. É muito bom. Então, treinámos para esses objetivos e é bom ficar em primeiro e segundo, é espetacular. Correu bem, acabou muito bem. Um bocadinho difícil a nível de corrida, mas obstáculos correram muito bem. Em Montalegre, sim. É a primeira vez que vi cá. Ótimo, ótimo. Um grupo acolhedor, uma equipa fantástica a nível da organização, por isso correu muito bem. Gostei. O percurso foi relativamente fácil para quem já costuma fazer, a nível de obstáculos, sim. Os três últimos foram os mais difíceis, sim, mas foram superados. A nível da equipa, todo o staff, toda a equipa que esteve junto do percurso, foi tudo fantástico. Ajudaram imenso e fizeram com que a prova corresse muito bem. Uma prova muito rápida, na verdade, muito rápida. Muita zona para correr, os obstáculos eram fáceis relativamente, eram rápidos, mas com muita costa, e a xente, o primeiro e o segundo, iban moi, moi rápido, andam moitos portugueses. Mais ou menos era o que íbamos vendo por as redes sociais, e nada, esperávamos moito mais frio, moito, moito mais frio, pero bueno, ao final, o tempo aguantou, saiu um pouco o sol, e moi ben, moi ben, a organización perfeita, todo ben señalizado, os voluntarios moi ben, e todo, unha carreira moi boa. É a primeira vez que vemos a Portugal, pero para repetir a seguinte xa, com ganas a seguinte xa. Correu bem, foi divertido, é aconselho, vale a pena vir e participar. Segunda vez, e foi, é xino, é, vale a pena voltar cá, é xino. Paisagens fantásticas, tinha alguma dificuldade e foi agradável, foi muito divertido participar. O tempo estava agradável, nem frio, nem calor, sinalização do percurso estava boa, dava para ver por onde passar, portanto, estava tudo bem. Correu muito bem, gostei muito, costumo fazer o Urban Fitting a mares, é a primeira vez que venho cá e gostei muito. Os obstáculos são mais difíceis do que normalmente, mas é normal pela exigência da prova. Gostei muito do Montalegre, vamos ficar cá hoje, vamos aproveitar a noite, e a prova foi muito boa. Para a gente da região, é um orgulho mostrar as potencialidades que temos a todos os que nos visitam. Foi uma prova muito bonita, muito gira, a nossa paisagem, como sempre, é inesquecível, prova muito bem organizada, bem delineada, um bocado durinha também pelo terreno que estava, mas foi dentro das expectativas, o espírito da camaradagem, portanto, o espírito do Barrozão, o espírito de entreajuda, o espírito de ajudar o próximo e mostrar a nossa região também as pessoas que vêm cá de fora, portanto, alguns barrozões temos sempre um bom receber e acho que foi mais uma vez que conseguimos atingir esse objetivo. Em termos pessoais, em termos da minha equipa, como sou o único barrozão, também temos de dar a conhecer os vários sítios, mas penso que não vão levar o dados de vir aqui a esta prova e penso que há para repetir. É a valorização da nossa região, da nossa zona, sei também que haverá uma prova deste género em Chaves ainda este ano, Algures ainda este ano e nós também gostamos, vamos participar lá fora e gostamos também que quem é de fora venha também aqui à nossa região, seja a Montalegre, seja a Chaves, seja outra zona qualquer. Sou um fã de facto, mas nós soubemos através do Facebook e também já participei neste tipo de provas, mas nesta prova em particular não soube atempadamente, porque senão também vinha eu e juntamente com amigos participar. Tenho aqui uma boa representação, há muitas equipas, muita gente do crossfit, muita gente do exercício e do esforço, que é isso que interessa, sair da zona de conforto e vir para o terreno, dar aí o máximo, é isso mesmo. Alfredo Vieira, em nome da organização, fez um balanço positivo, sublinhando as magníficas condições que Montalegre tem para a organização deste tipo de eventos. É positivo, os feedbacks têm sido bastante positivos, foi a nossa primeira edição em Montalegre, as dificuldades eram algumas para nós a organização, apesar de estar um bocadinho dentro, conhecer o terreno, a logística é muito pesada, numa prova destas, estamos a falar que trouxemos cerca de 50 voluntários da zona de Braga para nos poder ajudar, para além dos voluntários de Montalegre que nos puderam também ajudar, desde a UBTT, também aos escuteiros e aos funcionários do município que nos prestaram auxílio, estamos a falar de uma logística de mais ou menos 100 pessoas no total, mas o balanço é positivo, o feedback tem sido positivo, trata-se de uma prova de superação pessoal, uma prova onde se pode ver o agrado dos participantes, o espírito de equipa, de entreajuda, superação de obstáculos, é uma corrida, digamos, distinta de outras tantas corridas, porque para além de uma corrida normal que coloca-se os obstáculos, com bem ser superados, com ou sem ajuda do pessoal. Hoje tivemos um dia excelente, não podia ser melhor, se tivesse o dia de ontem, quando nós montámos obstáculos, assim aí acho que iam sofrer porque estavam temperaturas negativas, houve queda de neve, mas a prova também foi idealizada para isso, isto é, eu quando pensei nesta prova, tinha o intuito de escolher um dia onde houvesse previsão de ocorrência de neve. Idealizei há dois anos, quando estava a correr no parque e foi entrevistado pela SIT, e surgiu uma ideia, fazer uma prova de obstáculos com neve. A probabilidade disso acontecer era muito difícil, mas pronto, conseguimos, pelo menos a montagem dos obstáculos foi com neve, os atletas que já tiveram um privilégio por ver, tivemos aqui colegas de Lisboa, pela primeira vez disseram que viram neve, isso também é de agrado para todos, para a organização, é fantástico termos estas condições, Montelec tem umas condições únicas, tem um multiuso excelente, condições que a nível nacional acho que não temos, noutras vilas, muito difícil, cidades, acredito que sim, mas uma vila está a um nível muito, muito alto, as condições são fantásticas, esta aqui de Montelec, nós estabelecemos um limite máximo de participantes, 400 atletas, passámos um bocadinho, tivemos ali uma margem de 420, com uma primeira edição para controlar, como não conhecíamos bem o trânsito, a nível de trânsito, como é que funcionava e tudo mais, reduzimos o número de atletas, estamos a falar aqui a mais, temos cerca de mil atletas, aqui foi uma margem de segurança, para o ano, pomos mil pessoas em Montalegre, porque estas pessoas vão chamar outras, acho que isto foi um bom cartaz também para verem o que é Montalegre e para quererem visitar novamente e saborear realmente o que se faz aqui em Montalegre. Urban Fit promete voltar a Montalegre em 2018 com mais participantes, mais adrenalina, mais dureza física e com a camaradagem que caracteriza este desporto.